Oi meus amores, mais um vídeo no canal, hoje eu vou trazer o ovo de colher, uma delícia, eu espero que gostem, se gostarem deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e vamos conferir! Vamos para o nosso recheio de ninho, tenho uma lata de leite condensado, aqui eu tenho 4 colheres de sopa de leite ninho, vou dar uma misturada aqui, esse recheio meus amores fica maravilhoso, tanto para ovo de páscoa como bolo, muito bom mesmo, vou acrescentar uma caixinha de creme de leite, agora eu vou acrescentar 100 gramas de chocolate branco, e vamos para o fogo, até dar o ponto. Vou ficar misturando aqui, e já já eu volto com vocês, assim que der o ponto, eu volto com vocês. Meus amores, está quase no ponto, vou deixar cozinhar um pouquinho, o meu quase pega aqui, que minha panela não é fundo grosso, quando ele fica assim, ele fica líquido, mas denso, meio pesadinho assim, quando a gente passa a espátula, é o ponto, aí eu vou deixar esfriar em temperatura ambiente. Olha meus amores, isso aqui ainda endurece ainda, me levando para a geladeira. Aqui meus amores, para o nosso ovo de páscoa, aqui eu estou derretendo 400 gramas de chocolate ao leite, chocolate fracionado ao leite. Prontinho, chocolate derretido, é bem rapidinho. Tem uma forma de acetato com silicone, quem não tiver pode fazer com o comum mesmo, né, passa uma camada, leva a geladeira, depois outra camada, até a terceira camada mais ou menos. Essa aqui eu vou colocar, tem a marcação aqui, a gente vai colocar até a marcação. Pronto, chegou na marcação, vem colocar, ele pressiona um pouquinho e faz isso. E aqui é só levar na geladeira agora. Aqui meus amores, essa forma é de 150 gramas. Pronto, meus amores. Agora é só pressionar aqui e virar. Levei meus amores à geladeira por 15 a 20 minutos. Se for no congelador, é menos tempo. Aqui eu já dei uma olhadinha para ver se estava solto. Aqui você vem com delicadeza e puxa a forma. E é só. Olha que lindeza, meus amores. A mesma coisa. Aqui. 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 É bem fácil. Pronto, meus amores. Eu vou fazer um pouco mais e volto com vocês recheando. Meus amores, aqui eu vou fazer uma casquinha branca também. Eu estou usando 300 gramas de chocolate branco. Depois de derreter, eu vou acrescentar 4 bolachinhas de Oreo. Só é tirar o recheio de dentro. Dá uma leve quebrada e jogar dentro. Todo derretido. Agora eu vou colocar o Oreo. Misturei e pronto. Tá bom. Aqui, meus amores, é o mesmo processo que a gente fez o outro. Colocar na forminha, né? Até essa listrinha. A outra parte. Agora eu vou levar na geladeira, meus amores. Voltei, meus amores, com as casquinhas já todas prontas. Aqui eu tenho, para o recheio, eu fiz esses brigadeiros preto e colorido. Tem um bis, tem um Oreo. Aqui também é Oreo, feita farofinha. Chocolate, né? Um creme de chocolate normal. E um cremininho. Hoje, minha filha, vai me dar uma ajuda aqui na decoração. Quem tiver aquela manga de confeitar, achar melhor, pode colocar. Vai ficar muito legal. Vai espalhar. Aqui é o Oreo feito a farofinha. Na verdade, é o Oreo triturado. Um pouco triturado. Gente, se vocês estiverem gostando do vídeo, desde já, deixa o like de vocês. Compartilhe com os amigos. Me sigam nas redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook. Muito simples. Porém, uma delícia, meus amores. Quem não vai gostar de ser presenteado com um desse. Olha, esse eu enchi com um brigadeiro normal. Aqui ainda vai firmar mais. Vamos colocar uns brigadeiros por cima. Mais um, meus amores, finalizado. Agora, vamos fazer uns menores agora. Tchau, tchau. Aqui, meus amores, eu fiz com a mesma casquinha, né? Com o mesmo chocolate que eu fiz a casquinha, chocolate branco com Oreo, eu fiz nessa forminha. Os coraçõezinhos. Vou colocar algumas castanhas de caju. Acho que fica muito, cai muito bem, meus amores. E aí, cada um usa a sua criatividade. É diferente e gostoso. Finalizado nossos ovos de Páscoa, meus amores. Olha que maravilha. Fiz essa aqui, ó. Essa caixinha aqui. Simples demais. Eu só comprei a caixinha. Depois, de pronto, coloquei aqui. Coloquei o laço. O laço é bem opcional. Eu achei muito lindo pra, ou pra vender, ou pra presentear. O valor não ser bem especificar pra vocês, porque isso varia muito de lugar, né? Do lugar pra lugar o valor dos ingredientes que vocês vão comprar, tá bom? Mas assim, pra fazer em casa, pra presentear, é muito bom. Eu vou experimentar isso aqui. Mostrar pra vocês verem. Que maravilha. Eu amo castanha de caju. Olha, meus amores, como tá bem recheado. Hum, que delícia. Meus amores, está delicioso. Eu espero, meus amores, que vocês façam, né? Que vocês tenham gostado. Meu, muito obrigada. E até o próximo vídeo.